E aí, pessoal, cá estamos nós hoje de novo para a nossa divergência semanal. Acho que ninguém vai discordar aqui essa semana de que, para o bem ou para o mal, foi virada uma página da história com a votação da pronúncia da presidente afastada Dilma Rousseff pelo Senado. O número de votos obtido foi muito expressivo e aponta que não vai haver reversão nesse processo. O julgamento final começa no dia 25 de agosto. Tudo isso deu ao governo Michel Temer um impulso para que ele comece a tocar as coisas de verdade, vai acabar a desculpa da interinidade. Só que, às vezes, o governo está tropeçando nas próprias pernas. Todo mundo fala, tudo que é ministro fala. Aí teve o projeto da renegociação da dívida. A gente não sabe como, mas não foi muito bem conduzido. Sempre foi retirado um item que tratava da proibição de aumentos salariais do funcionalismo estadual, que o Henrique Meirelles tinha dito que era inegociável. Daí, no dia seguinte, todo mundo começou a dizer que o governo rebou. Ao mesmo tempo, os pulcanos estão muito desconfiados, porque acham que o Michel, apesar de todas as negativas, e ele desmente todo dia, né, gente? Que acham que ele é candidato. Enfim, o que vocês acham, gente, o Thales? O que você acha que a semana indica para os próximos passos? Tem um outro assunto aí, que é o Eduardo Cunha. Ah, é, marcou a data. É, o Eduardo Cunha, ou que não houve nada. Marcou a data para não votar. Eu estou vestido assim porque o Rodrigo Maia decretou recesso essa semana, não teve trabalho aqui, justamente para não votar o Eduardo Cunha. E marcou a data para uma segunda-feira. Doze de setembro. Doze, véspera das eleições municipais. Onde todo mundo está certo que não vai ter. Aí depois vai para o segundo turno, também não vai ter. Vai para novembro. Novembro, dezembro, aí, né, Natal, e quem sabe ele... Vocês não acham que estão usando dois pés e duas medidas, não? Com a Dilma eles estão acelerando e com o Cunha eles estão retardando o passo. O que você acha, André Meirelles? Acho que sim, mas eu acho o seguinte, quer dizer... Mas você acha sério isso? O argumento do Rodrigo Maia é que essa semana é a questão eleitoral. Mas o curioso disso tudo é que a gente estava vendo o seguinte, o governo está com um esquema montado para votar o teto, né, das despesas, do gasto público, dentro do período eleitoral. E para votar isso ele precisa de o quê? Ele precisa de dois terços, é a emenda constitucional. Três quintos. Três quintos. E aí, se precisa desse tanto, isso aí está mais que o suficiente para caçar o lado do Cunha. Podia fazer junto, né? Podia fazer junto, casar as duas coisas. Ah, mas você acredita que vai acontecer isso? Não quer. Eu acho que eles não estão aqui, eu acho que eles não estão numa vibe de caçado. Não, se houver pressão da opinião pública pode ser que reveta essa coisa. Ao mesmo tempo, nós temos aí os próximos, tem 15, umas 20 dias, a prefeitura de um vai ser caçada. E ela está há alguns meses tentando escrever uma carta para os senadores do Brasil. E não consegue. E já fez 200 versões e não consegue. Está prometendo para a semana que vem. Tem gente dizendo, inclusive dentro do PT, dizendo, ah, não manda mais não. Já o governo, por outro lado, está trabalhando arduamente para aumentar o número de votos, conquistando votos nos métodos que são sempre. Por exemplo, vai ser criado um ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, retirado da tumba, para ganhar o voto lá do senador da Bahia, o Roberto Muniz. E o outro senador da Bahia, o Otto Alencar, que está aqui fazer seu mandato, ele é o Rio de São Francisco. Ele, inclusive, parece que é consultor, deu alguma consultoria para essa novela da Globo, que está aí do velho tipo. Ele foi no Palácio, ele está sendo incensado, que virou consultor também. São três votos. São quatro votos que o governo conta, né? Ganharam. Os dois da Bahia, o Otto Alencar e o Roberto Muniz, o Eumano Ferri, do Piauí. Tudo na esteira desses governadores de partidos aliados, antigamente aliados a Dilma, que vão... E o... E o João Alberto já pulou fora. João Alberto e o Renan, que agora eles vão pressionar para votar e para demonstrar apoio ao Michel Temer. Agora seja isso, é isso que a Helena falou, o governo, depois da votação dessa, do Senado, começou a tomar medidas práticas, assim, para governar. Por exemplo, não, o Ministério do Planejamento, pessoal, vamos liberar mais dinheiro para concluir as obras, aquelas obras que o Temer tinha falado, concluir as obras do Pacto. Pois, e a gente só ouve liberar dinheiro, liberar dinheiro. Esse discurso não é bom. Vieram muitos empresários aqui essa semana. Você acha que eles saíram convencidos de que vai ter austeridade, que vai ter ajuste fiscal mesmo? Com essa recuperação de dinheiro todo aí. Tem que ter fundo. E aí, eu acho que isso é um segundo momento. Eu acho que o governo Temer, a partir de setembro, será um novo governo. Aí vem o arroz. Eu, inclusive, ouvi várias pessoas disseram que está se discutindo nomes, inclusive, para substituir ministros atuais. Quem? A partir de setembro. Eu não estou seguro de citar os nomes, mas eu tenho indicativo. Acho que esse do planejamento tem que ter ido. Tem indicações que terá. Mas mais do que esses nomes de ministros, a Casa Civil está cheia de indicações de pessoas que vão do primeiro, segundo e terceiro escalão. De pessoas que serão substituídas a partir de setembro. É um número enorme de consultas que você tem que fazer para nomear. Não, já está sendo. Não, já está sendo. Já está sendo acelerado. Já está sendo acelerado. Já está sendo acelerado. Já está sendo acelerado. Já começou no primeiro dia. O secretário dos executivos... Mas isso quer ser que o governo vai andar? Para receber lista de decisão. Eu acho que vai... Em Brito, você acha que o governo vai andar? Olha, eu estive no Palácio essa semana e vi lá o presidente em várias cerimônias. A última foi muito interessante, porque ele promete continuar com Minha Casa Minha Vida, com Bolsa Família, terminar aquelas 1.519 obras, tudo em nome da criação de emprego. Não, 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 não. E é muito interessante, porque o que eu percebi no discurso do doutor Michel, veramente diferente da presidente Dilma. Ele, em cada parágrafo, ele coloca o Congresso. Ah, o Congresso é uma maravilha, importante, ele está de boa vontade com o nosso governo, coisa da... Então, é incrível, porque ele faz naturalmente, entre aspas, aquilo que a presidente Dilma não fazia e, quando fazia, fazia com a má vontade e a olhos vistos. Mas será que essa não é uma solução que pode virar um problema? Porque o Congresso está limando todas as medidas de ajuste de austeridade aqui, essa semana mesmo, o projeto dos Estados saiu bem menor, bem menor. Eu acho que isso virou uma crise, isso virou uma crise, mas eu... Eu queria fazer uma pergunta ao Ivanil, Ivanil, eu queria te fazer uma pergunta dessa coisa da economia. Você está tendo recessão grande, está caindo cada vez mais, e está tendo inflação. Quando você tem recessão, o que você imagina é que você, quando você tem inflação, você imagina que você tem que apertar, aumentar a taxa de juros. Mas quando tem recessão, você acha que tem que baixar a taxa de juros. Como é que sai desse impasse? O governo ainda tem um Congresso desse jeito. Como é que sai desse impasse? Olha, eu, na economia, todos viram isso, né? Quer dizer, o efeito da taxa de juros para reduzir a inflação foi limitado. Por quê? Porque a inflação brasileira, ela tem uma memória de indexação que veio, de preços que foram indexados, especialmente os preços... Não adianta mais manter ela alta, sim. Se você estivesse ali sentado no lugar do Ilan, você baixava os juros na marra agora ou não? Não, não há condições de baixar os juros na marra agora. Você só vai baixar a taxa de juros quando você tiver um resultado fiscal bom. Se você tem o governo gastar menos, ele vai contrair a parte fiscal. Ele vai injetar menos dinheiro na economia. Aí o Ilan pode baixar a taxa de juros... Ou seja, o segredo é o governo gastar menos. O segredo, nesse momento, é o governo gastar menos. Ele está gastando mais ou não? Ele está gastando mais. E o que me preocupa, e você falou de macroeconomia, o que me preocupa é a entrevista que o Temer falou com o valor, dizendo o seguinte, olha, o real está tendo uma apreciação que não é boa para a economia. Então, para não apreciar o real, o que o Banco Central vai fazer? Ele vai comprar dólar e vai injetar reais na economia. Então, vai aumentar a quantidade de reais na economia, de um lado... Está havendo uma reclamação muito grande de setores exportadores, que o dólar está inviabilizando a exportação. Isso é ruim para a condição da política macroeconômica, porque você tem uma injeção de dinheiro fiscal e o Banco Central vai apontar mais dinheiro na economia. Mas o dólar diminuir não é bom para a inflação, para a concentração? O dólar é bom para a inflação. É bom para a inflação. Mas o que está se propondo agora é o contrário. O que os empresários estão dizendo é o seguinte, tem que desvalorizar o real, porque senão nós vamos perder a competitividade, não vamos conseguir exportar com essa faixa. E para priorar o quadro é o seguinte, acabou o impeachment da Dilma, começam as eleições municipais. Que é gastança. Que é gastança, ninguém vai mexer. Vai gastar mais. Quer dizer, agora... Mas é interessante porque, onde eu vou, eu ouço a seguinte frase. Depois do impeachment, tudo se resolve. Será? Acho que não. Mas há um clima de expectativa, falando com alguns empresários, dizendo o seguinte, agora já deu até uma melhoradinha, mas estão dizendo, tem que resolver isso. E para a gente ver a cara do governo Temer. Porque o que você acha é o seguinte, o jogo agora é preliminar, é treino. Há um treino, aquele do Didi, mestre Didi falava. Treino é treino, o jogo é jogo. O jogo começa depois. Inclusive para a própria sobrevivência do Temer, porque começa também no TSE. Pois é, mas olha só, Andrei. Tem um processo lá contra a chapa de uma... Michel, e parece que foi pedido já os documentos relativos, pediram ao Moro os documentos relativos, as relações premiadas e que apontaram, Caixa 2, essa semana começou, não sei se você... As semanas são tão... Passa tanta coisa que a gente nem lembra. É a espada de Dama, que está em cima da cabeça do Temer, essa chapa, não é? Com aquela matéria da Veja, sobre a suposta delação do Marcelo Debrecht, etc. Mas isso não é coisa para esse ano. Não é. Não é. É coisa... Eu acho que é o mercado dando a chamada zelite, né? Dando o recado ao Temer. Vem cá, você vai fazer o nosso jogo. Se não fizer, a gente solta aqui o... Mas não sei se a zelite está fazendo isso. Tem um remédio lá na prateleira. Tem um remédio lá na prateleira, das autoridades, do Estado brasileiro que está fazendo. Porque existe um movimento aí de fazer uma anistia. Isso. Uma anistia para Caixa 2. Para Caixa 2. Existe uma articulação forte nos bastidores, para você fazer uma lei em que você defina muito claramente o que é propina, o que é Caixa 2, o que é Caixa 1. A justiça e o Ministério Público não aposentam. E outra coisa. Não estão querendo... Isso aí é mais um problema. Já ouvi... Já ouvi... Já ouvi num gabinete importante. Eu acho que é importantíssimo aqui do Congresso, que passado tudo isso, lá no final do ano, começar a trabalhar a mudança na lei do impeachment. Porque... É uma lei antiga. É uma lei antiga e que está muito fácil o impeachment. Muito fácil. Eu também tenho ouvido isso aí. Virou parlamentarismo, né? Virou um parlamentarismo. Gente, eu acho que o nosso tempo aqui se esgotou, mas eu não gostaria de encerrar. Espera aí que eu vou falar. É uma das Olimpíadas. As Olimpíadas estão ótimas, maravilhosas, embora o Brasil esteja lá no vigésimo e tal. Está tudo... Olha, a nossa medalha de ouro é não acontecer nada de errado como não está acontecendo. Mas eu não queria encerrar sem avisar a todo mundo que esta semana foi o aniversário do nosso querido André Meirelles. E eu convido vocês para cantar parabéns para ele. Parabéns para você, nessa data querida. Com essa felicidade, nos anos devida a ele. E aí, gente, não tem um beijo, não. Ficou simpático. Ficou simpático.